Além de projetos menores, o município possui ainda três grandes empreendimentos de vulto cujas obras estão abandonadas. Na reportagem de ontem, mostramos o estado de abandono em que se encontra a obra do Túnel da Liberdade. O vilão de hoje é o famoso HBA. Localizado na Vivelândia, o prédio imponente é a joia do descaso com dinheiro público. Há cerca de três décadas foram fincadas ali as fundações do que seria um hospital materno-infantil. Os sucessivos governos mudaram a função da obra. Virou hospital do bairro Alto e, por fim, hospital UPA. Conclusão. Hoje, a obra está inacabada e praticamente abandonada. A história mais recente do complexo se arrasta por cerca de 15 anos e 11 milhões de reais ali enterrados. Em maio desse ano, portanto já, na administração atual, a equipe de reportagem da TVM e o secretário de governo Ivan Sirigato estiveram no local. Bom, esse prédio teve um início, a questão histórica do prédio foi no governo Jaime Gimenez, onde a ideia era transformar esse local num hospital municipal, o HBA. E aí, então, naquela ocasião, o ex-prefeito Jaime Gimenez, de forma inteligente, ele acabou vendo que nós estaríamos dividindo um pão dentro da cidade, uma vez que a gente tinha um hospital com excelente gestão também, e que o ideal seria unir as forças. Então, naquela ocasião, ele acabou paralisando o andamento do hospital aqui e unindo forças e focando o hospital nosso, o Carlos Fernando Malzoni. Tudo que a gente vai fazer com dinheiro público, a gente tem que fazer com planejamento. Sem planejamento, às vezes, a gente faz alguns investimentos que não viabilizam e acabam não trazendo o retorno. A gente gasta, mas não recebe nada. Então, se a gente pegar o histórico da própria UPA, que já vem de alguns anos lá de trás para cá, já se arrastou por algumas eleições, a gente vê que foi um custeio muito alto e, até agora, a população não usufruiu do que investiu, porque o dinheiro investido é o dinheiro da população. Na gestão Adalto e na gestão Chico, eles acabaram aderindo ao plano, a um convênio, para transformar esse local na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, na ideia de o pronto atendimento vir para cá e não ser mais no hospital. Porém, eles acabaram destinando somente o pavimento térreo e o subsolo, até devido à questão do tamanho do prédio, que nós temos, além do térreo e do subsolo, mais quatro andares superiores ainda por terminar. E no plano de trabalho da UPA seria o suficiente e até muito mais. Por quê? Porque o projeto modelo de uma UPA do governo federal é um projeto de porte bem menor do que o que foi feito nesse prédio. Então, daí a questão da utilização de recursos, não só do convênio, que foi um convênio de 1 milhão e 300, mas também recursos próprios, que hoje estima-se que chegou a algo investimento em torno de 10 a 12 milhões de reais somente para poder implantar essa UPA, e que acabou não saindo. E olha só, entre os elefantes brancos de Matão, o Hospital Materno Infantil, ou HBA, ou UPA, talvez seja a obra mais emblemática. E olha só, sem trocadilho, por se tratar de uma obra relacionada à saúde, qual será o diagnóstico para esse paciente do descaso? Primeiro, finalizar a questão das prestações de conta do convênio para a implantação da UPA, que até o momento ainda não foi finalizada, em função de uma série de dados que precisávamos, mas agora nós estamos próximos disso. E a nossa ideia, inclusive, nós temos um novo plano de trabalho para esse local, e logicamente que para a gente poder implantar esse plano, nós temos que resolver os problemas que ficaram. E desde o começo do ano, mesmo sem uma contratação direta de alguma empresa, com gente nossa mesmo, que fazem parte do nosso corpo de funcionários, nós viemos dando sequência em algumas etapas técnicas de execução de obra, que ainda faltava para poder prestar conta. Então, hoje nós temos no local algo que condiz com tudo que está no papel, a ponto de prestar as contas de forma correta e clara e poder dar sequência em um novo plano de trabalho. Com o diagnóstico na mão, falta agora saber que tipo de tratamento será receitado aqui ao HBA, ou à UPA, ou também ao Hospital Materno Infantil, qualquer que seja o nome do paciente. Então, hoje nós temos um plano de trabalho para poder talvez angariar uma parceria com o setor privado, para poder disponibilizar esse prédio para alguma atividade da linha de curso ligado à medicina, ou curso de medicina, e que a gente possa ter, além logicamente do ganho desses cursandos, poderem atender também a população de forma direta no dia a dia de trabalho aqui, e a gente ter esse ganho, mas também isso fomentar outras coisas no município, porque uma universidade também fomenta outros setores. E já que estamos falando de obra doente, de saúde, de tratamento, o paciente aqui quer saber quando é que finalmente ele vai poder deixar o leito do hospital. O prazo para a implantação desse curso de medicina aqui? Olha, nós temos discutido isso já há pelo menos uns seis meses, Esteves, e posso dizer que nós já estamos, como nós dependemos do MEC, nós dependemos também do Ministério da Saúde, então em ambas as duas frentes nós já estamos em um estágio muito avançado, praticamente já em vias de fato para conseguir todas as liberações necessárias para poder firmar uma parceria. Nós temos não só uma universidade com interesse, mas nós temos também hoje praticamente a condição para isso, que falta muito pouco. E aí